Eu não tiro! Eu não sei o que fazer aqui. 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 Primeiro... É o melhor amigo de Rose. Acho que é o macaco, né? É o macaco, né? É o macaco. Rose, ok? Rose. Segundo. É, eu realmente gosto. É o conto de fada. Olha aí, ó. É o Livrinho. Bota no segundo. É o Livrinho. Esse bagulho amarelo, tá ligado? Eu não consigo dizer. Posso. Mas já tá correto já. Eu acho. Ah, que burro pra caralho. É sério? Porque eu não consigo examinar. Ah, então vê. Dá play. Caralho. É, tá certo. Aham. É o Livrinho, né? O 4 você bota no 3. É, o 4 você bota no 3. Acho que eu lembro a sequência, não? Acho que sim. O 3. A coisa mais importante do mundo para nós. Acho que é a luz. Ah, é só trocar agora. É só trocar. O 4. Os dois últimos. O presente da mamãe. Ah, não. Tá certo. Tá certo. A prova com o Itumiama. Ah, tá pronto. Acho que sim. O 1, o 2 o. O 2. O 3. O 4. 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 Ai, velho, lá vem o bebê, velho, tem que comer do caralho. Não, o bebê não vem agora, tem que ir lá no posto primeiro. Mas você dá medo. Passar pelas bonecas. Ai, dá medo, caralho. Você vai passar pelas bonecas primeiro. Não sei, caralho, espera. Eles estão me olhando, puta que parada. Mano, dá tesoura, dá tesoura, dá tesoura. Dá tesoura. Tá aqui, vou pegar as bonecas fora. Tesoura. Nada de mim, amor. Cara. Por quê? Porque eu tô te filmando. Tá o quê? Tô te filmando. Ah, você não vai postar, né? É claro, amor, tô com medo. Não, não posta, não, não posta. Não, não posta, não posta. Tô filmando. Não, eu tô com medo. Ou se postar, posta sem som, tá bom, ok? Olha. Deixa eu parar desde o começo e eu tô com a minha cara. Na puta. Basta sem som esse vídeo hoje, tá bom? Sem som. Então eu vou parar por aqui. Deixa eu dar olhar. Deixa eu dar pra caralho. Deixa eu dar pra caralho. Deixa eu dar pra caralho. Deixa eu dar pra caralho.